Cristian Halti, que pratas da noite! A cama está vazia, um travesseiro sobrando O conversor não me aquece, o vento que está sofrendo E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento Cristian Halti, que pratas da noite! E na nossa terra!